Música 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 Amém. E eu te parei assim, vai para o mundo Eu não é, eu não é genial E a minha nociana, eu não estou A minha nociana, eu não estou mais fina Poema de amor, feliz, amizou Eu sou um nacionalismo, eu não estou mais fina Eu não estou mais fina, eu não estou mais fina A minha nociana, eu não estou mais fina Poema de amor, feliz, amizou Eu sou um nacionalismo, abraçou as portilhas Eu não estou mais fina, eu não estou mais fina Nasceu, na noite, eu não estou mais fina Eu não estou mais fina, eu não estou mais fina Eu sou um nacionalismo, eu não estou mais fina E quando há, gostando, eu desço, eu não estou mais Lá na cidade, eu não estou mais fina Eu não estou mais fina, eu não estou mais fina Eu não estou mais fina, eu não estou mais fina Eu não estou mais fina, eu não estou mais fina Atenção! 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 O que é isso? 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 O que é isso?